A sensação que a gente tem aqui é de que já está fazendo 40 graus, mas a gente chamou o André, que claro, vai poder informar melhor pra gente sobre essa questão dessa temperatura, possibilidade de chuva, que a gente ouviu um comentário aí hoje. André, boa tarde. Pode realmente chegar a fazer 40 graus hoje aqui em Goiânia? Boa tarde, Cristal. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Essas pegadinhas, né, Loares, deixam a gente desconcertado, né? Realmente, chuva, o goiano e o goianiense, estamos desesperados por conta da chuva. Mas tem uma notícia boa e outras ruins, né? Mas vamos colocar aqui. Sim, temos a possibilidade de chegar até os 40 graus hoje. Por exemplo, nesse ambiente que nós estamos aqui, onde tem um concreto, e ele esquentou logo pela manhã, com certeza a temperatura aqui está entre 37 e 38 graus. Apesar que a temperatura ambiente, agora em Goiânia, já estamos batendo na casa dos 35 graus facilmente entre 11 e meio-dia. Só pra ter essa noção. E a umidade relativa do ar, infelizmente, ela vai ficar muito baixa mesmo. André, é o seguinte, hoje algumas pessoas receberam aí nos celulares, alguns veículos de comunicação chegaram a publicar, uma possibilidade de trovoadas, chuvas, raios, relâmpagos. Que história é essa? Vai ter isso mesmo amanhã? Dá pra esperar esses raios e trovões e chuvas? O melhor dia não seria amanhã. Então, o que ocorre, a Defesa Civil colocou, né, são parceiros nossos que trabalham em conjunto. Então, eles colocaram esse alerta, mas em decorrência de uma pequena possibilidade. Então, havia uma possibilidade e por precaução eles colocaram. Mas, pra amanhã, quarta-feira, nós estamos aí com a possibilidade de 10%. Na quinta-feira, essa possibilidade aumenta um pouco, pra 15%. E já na sexta-feira, nós já temos uma possibilidade de ocorrência de pancadas e chuvas bem isoladas, por conta de um avanço de uma frente fria. Já em torno de 30%. Já melhora bastante. Já no sábado, sim, esse sistema, ele já forma um corredor de umidade e ele pode, sim, propiciar. Lembrando que, realmente, quando nós temos aí essa massa de ar seco estabelecida sobre toda a região central do Brasil e chega uma massa fria, esse contato entre uma massa quente e uma massa fria gera aquelas nuvens de tempestade. São sistemas convectivos. Então, pode chover rapidamente, localmente, e vir, sim, acompanhar de rajadas de vento. Por isso que provoca destelhamento, provoca queda de árvores e também, né, nós temos aí, assim, uma... Minimiza esse calor, mas, sim, as pessoas têm que ficar atentas também pra questão dos raios. Ô, André, a questão de poder ter essas chuvas isoladas e demais, mas a previsão real é calor mesmo. A gente tá aí finalizando o mês de setembro, né, até quando ali, mais ou menos, de outubro? Quando que a gente pode esperar que comece o período chuvoso aqui, aquele período de verdade? É, de verdade... Assim, o melhor prognóstico que nós... De verdade, né, essa foi boa. Desculpa. Desculpa. De verdade foi boa. Mas vamos lá, de verdade. A Cristal hoje já tá pegando todo mundo aqui, mas vamos lá. O melhor prognóstico pra segunda quinzena de outubro, realmente. Lembrando, pessoal, nós estamos amanhã iniciando a primavera. Primavera ainda uma estação de transição aí, até a chuva normalizar, mas melhor a possibilidade. Lembrando que, infelizmente, nós estamos caminhando pra um laninha. Pessoal, o que é esse laninha, né, Cristal? Vamos explicar aqui. É o mesmo fenômeno que ocorreu no começo do ciclo chuvoso do ano passado. O que que ele provoca? Então, as águas do oceano pacífico, equatorial, elas ficam um pouco mais frias. Muda toda a convergência de ventos. Então, aquelas famosas frentes frias que chegavam com bastante intensidade, elas já não chegam aqui com tanta facilidade. Nós vamos ter um outro sistema que vai ficar, tipo, afastando essas frentes frias. E, em decorrência disso, nós veremos o quê? Chuvas irregulares, chuvas abaixo da média. E esse prognóstico, assim, de chuvas pra recuperar nossos reservatórios, pra melhorar, momentaneamente acontece. Mas a gente já pode se preparar pro ano que vem, pra situações aí bem complicadas. Que isso! E a gente pensando que ia melhorar, a tendência é piorar, André? Infelizmente, a tendência não é muito boa. O produtor rural, ele vai plantar no momento que cai a chuva. Mas já tem uma dificuldade da segunda safra, por conta desse fenômeno. Ele realmente, ele vai trazer chuvas abaixo da média, como aconteceu do ano passado. É porque o Brasil tá num viés de seca. Nós estamos aí com o estado de Goiás comprometido com mais de 60% de um fator de seca, aonde vem chovendo menos, em Jatai, vem chovendo menos em Rio Verde. Mas estamos tendo aqueles pancadões. E pancadão não resolve. Chuva boa, o produtor rural sabe disso. O Luares, né, sempre tá transmitindo aqui pra gente, sabe disso. É aquela chuva mansa que cai durante o dia, a famosa invernada. Quanto tempo nós não vemos aquela famosa invernada que ocorria antigamente. A invernada, sim, que dá aquela recuperada no nosso ambiente. É justamente, a gente que, igual você falou, a gente tá aqui no Goiás, a gente tá acostumado com fazenda, o produtor, o fazendeiro, ele gosta e fala assim, Ih, hoje invernou, porque começou aquela chuvinha mansa, choveu o dia inteiro, choveu a noite inteira. Essa é boa, aquela chuvinha, aquela pancadão, nada. Agora, o Luares, o André, né, ele é especialista aí no tempo, não é médico, mas por entender bem de clima, do que que as pessoas sofrem no clima, a gente tava conversando aqui nos bastidores, André, esse período quente, a ocorrência de mau súbito, das pessoas sofrerem mau súbito com esse calor, baixa umidade, né, essa coisa de às vezes entra no ar-condicionado, sai do ar-condicionado, e isso também aumenta nesse período, né, André, as pessoas têm que tomar ali um pouquinho mais de cuidado. Com certeza, inclusive ontem eu estava conversando com o doutor Jorge Nabuti, né, uma pessoa muito carinhosa, ele gosta de explicar bem essa situação, falando do sangramento do nariz, a incidência aumentou, ele colocou a situação, tem que, André, o pessoal beber água durante o dia, não é você beber água de uma vez só, isso não resolve, então durante o dia você está se hidratando, porque esse mau súbito, a pessoa tem problema de pressão, de repente ela, a pressão sobe e desce muito rapidamente, as pessoas desmaiam, e nesse período, que o calor ainda vai continuar para os próximos dias, a incidência aumenta muito, então as pessoas começam a desmaiar, ter problemas, e outros problemas, realmente, o sangramento é uma evidência clara, e também as rachaduras na boca, no nariz, isso causa realmente um incômodo, e à noite o desconforto térmico, porque a casa, as nossas casas estão em forno, por ter recebido tanta radiação solar durante o dia. E inclusive alimentação, né, André, eu, Loares, e André, eu hoje já bati um pratão de macarrão com molho bolognesa e molho de quatro queijos, porque eu fui gravar uma matéria hoje, e o prato era macarrão, e assim, acabou de sair do fogo, e eu comi um pratão de macarrão. É, realmente. Confesso que me deu um suador, que acho que o suor está escorrendo nas costas até agora, mas estou tomando água também, desde a hora que eu comi esse macarrão, já estou na água, para tentar dar aquela amenizada aí, né, que o corpo sente também, né? Sim, com certeza. Era bom, né, Cristal, ter trocado essa macarronada por um prato leve, salada e frutas, né, pessoal? E beber bastante líquido. Salada e fruta cai bem. Mas o macarrão seduziu a Cristal. Mas o macarrão estava bom demais, viu? Realmente, o macarrão nada faz bem... Vamos esperar baixar as temperaturas para voltar para a macarrão nada. Ô, Loares, eu lembro bem de um link que eu fiz com o André, se eu não me engano, na 44, e eu falei para você, eu falei para o André, nós vamos sentir saudades desse frio, e sim, eu tenho saudades do frio, porque o calor está difícil. Eu tenho saudade do frio, viu, Cristal, porque está demais, gente, a pele arde, as narinas fecham, e vira um negócio complicado, né? Obrigado, Cristal, André, obrigado aqui pela participação. Realmente, isso que o André falou, a tal da invernada, né, que choviu o dia inteirinho, a gente nem saía de casa, a gente não vê isso mais. Tem o pancadão que destrói tudo e depois acaba. Então, isso tudo é culpa nossa do bicho homem, que ele está desmatando, está degradando. Você desce para o norte de Goiás ali, desmatando tudo para plantar cana-de-açúcar, e o resultado acaba sendo, não tem árvore. E aí, o que acontece? O pulmão natural não existe e o resultado é isso aí.